Boa tarde, Brasil! Fala comigo, Brasil! Boa tarde o quê? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei lá que hora que você vai assistir esse vídeo, mas é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Fala comigo, Brasil! Fala comigo, fala do Brasil, porque somos internacionais. Tudo bem, minha gente? Eu espero que esteja tudo bem comigo, graças a Deus, tá? Benção pura sem mistura. Pra você que não me conhece, talvez seja a primeira vez que esteja passando por aqui. Eu sou o Arley, mais conhecido como Tio Arley aqui do canal Tio Arley Artesanatos. Se você ainda não for inscrito, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações pra você não perder nenhuma novidade que o Titio postar aqui pra vocês, tá bom? Eu vou deixar pra vocês os meus Instagrams, que são arroba tio underline o Arley e arroba cantor o Arley Ferreira, pra vocês seguirem, curtirem, comentar, compartilhar, salvar, fazer, marcar o Tio Arley, que eu quero aí repostar o trabalho de vocês também, tá certo? Qual o passo a passo é a dica de hoje, Tio Arley? Vim trazer pra vocês esse lacinho lindo na tiara, olha só. Coleção Dia das Crianças, tá, gente? Esse laço, ele é um laço boutique invertido, tá? Ele é um laço boutique, olha só se vocês verem aqui, ó, em pé na tiara, tá? Mas ele é conhecido como laço Vitória, tá? Lindo, lindo, lindo. Olha que perfeição que ele fica assim, em pézinho na tiara. Nem parece ser um boutique, né, galera? Parece ser um laço em pé aqui com uma base diferente, tá? Vídeo completinho pra vocês. Tô usando fita e amo. Olha que perfeito esse marrom com a cauda rosa. Gente, ficou muito, muito lindo, 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 tá? Uma ótima opção pro dia das crianças, tá bom? E eu usei aqui essa cola, tá? Cola, tinta, eu sei lá que obra é essa, tá, gente? Eu chamo de cola, que é pra tecido algodão, tá? É isso mesmo, tá bom? Ó, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, gente, é uma tinta, tá? É um produto químico, rarararão. Eu chamo de tinta Acrilex, tá bom? É a 3D Color, que eu comprei na Atacadista Real, tá? Ela é brilhante relevo, top das galáxias, tá certo? Vocês vão encontrar na hora de Atacadista Real, tá bom? Então vamos ao material e ao passo a passo, eu vou dar uma dica aqui de milhões. Como que eu fiz? Quando é uma fita igual que a marrom, tá vendo? A fita marrom, não teve necessidade aqui de eu fazer com que ela secasse mais rápido, tá? Porque ela tem uma secagem rapidinha, só aguardar uns minutinhos, questão de 2, 3 minutos, ela já dá uma secada bacana, tá vendo? Então a aplicação aqui do granulado, depois não solta, a gente aplica antes dela só secar totalmente, tá? Mais um exemplo, vou fazer na branca, vou fazer na rosa, na rosa no caso, ó lá, por dentro dá uma manchada, porque nem tem como, tá? Mas aqui por fora, tá vendo que não manchou? Você vai aplicando aos pouquinhos e já vai com o secador de cabelo, tá? Já aqui pra ela secar rápido e não manchar a fita, essa é a dica, tá bom? Ok? Se você for fazendo uma fita mais clara, você faz dessa forma. Aqui, eu vou estar usando a fita amarela, então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acreditei e me levantei, minhas lágrimas enxugadas foram... Deixa eu pegar minha fita métrica aqui. Eu já trouxe o meu arquinho encapadinho, esse arquinho aqui, galera, é aquele inquebrável da Yama, tá? É o ABS. Eu encapei ele aí com a cola dupla face, tá? E eu vou precisar da fita número 9. Olha, a fita número 9, que é de 38 milímetros. Eu vou selar as pontinhas já, tá? Ó, 38 milímetros. Aqui eu tô fazendo fita dupla, tá, galera? Que eu gosto que meus laços ficam bem arrumadinhos, bem armados, ok? Então aqui, ó, fita dupla, tá? Dois pedaços da fita número 9 com 60 centímetros, tá? Ó, dois pedaços com 60 centímetros pra o laço, tá? De cima. Pra fazer a basezinha, nós vamos fazer um spike. Eu vou usar aqui um pedaço de 16, tá? Ó, 16 centímetros, ok? É isso. Vamos lá, então, a montagem do laço. O que eu vou começar fazendo aqui, ó? Como eu vou fazer um boutique, eu quero que as fitas fiquem bem certinhas, eu vou unir um lado aqui, assim, ó. Ó. Vou unir um lado, tá? Eu não quero que o meu laço fique dando aquela barriga na fita. Então o que eu faço aqui, ó? Eu coloco aqui, ó. Ponta com ponta, bem certinho, tá vendo aqui? Ó, aí eu venho aqui, ó, galera, ajeitando a minha fita, olha. Pra ela ficar bem juntinha uma com a outra, tá? Tá vendo aqui? Ó. Aí eu trago ela aqui, assim. Tá vendo? Sem ela dar aquela barriguinha na fita. Aqui, ó. Essa parte que eu fechei, tá? Ela vai manter normal. Tá vendo aqui? Ó. Eu trago a minha fita, como eu falei pra vocês, tá? Aí essa parte que a gente deixou aberta, ela sempre vai sobrar um ladinho maior do que o outro. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou cortar. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu vou deixar um pedacinho menorzinho aqui, assim, ó. Só pra hora que eu dobrar a fita, ó. Cortar um pouquinho aqui, sim, tá? Ó, questão aqui de uns três milímetros. Aí eu posso unir as pontas, tá? Só pra não ficar dando barriga aí na hora de fazer o seu laço, tá? Só uma diquinha pra vocês. Agora sim. Agora eu venho aqui, ó. Vou colocar a ponta com ponta. Tá vendo aí? Ela já fica bem certinha a fita. Aqui, ó. Bem certinha. Aqui no meio, ó. Eu vou fazer o quê? Eu venho aqui. Vou marcar com o isqueiro, ó. Desculpa, gente. E aqui eu ainda vou fazer um formatinho assim, ó. Marcar assim também, tá? Só que assim, ó. Tá vendo? Desculpa a tosse, galera, mas tá tenso. Abre aqui e vou dar só um trisquinho de cola aqui, ó. Você pode usar a sua cola de silicone. Aqui eu tô usando a cola quente mesmo, tá? Eu passo bem pouquinho, bem pouquinho, que eu acho mais rápido pra trabalhar. Ok? Ó. Agora, eu vou marcar aqui uma das pontas. Tá vendo? Marquei uma das pontinhas. O que que eu vou fazer? Essa ponta que eu marquei, eu vou vir aqui, ó. Deixa eu usar de silicone, né? Pra quem não tiver, pode usar mini gotinhas de cola quente, tá, galera? Ó, eu venho aqui assim, ó. É só pra segurar a fita, não precisa lambrecar, tá? A fita toda, não, porque senão fica feio. Agora, eu venho, ó, essa pontinha aqui, eu trago aqui no meio certinho. Tá vendo? Ó. Pra facilitar aí, tá? Agora, eu venho pro outro lado e trago aqui. A gente vai montar aqui o processo do boutique normal, tá bom? Ó. Dou uma apertadinha pra secar rápido, tá? Espero só um pouquinho. Pronto. Agora, galera, eu já vou fazer aqui as dobraduras, ó. Dobrei ao meio, tá? Ó. Dobrar ao meio aqui certinho. Eu vou prender aqui assim com o prendedor, ó. Pra não sair do lugar, tá vendo? Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu jogo pra cá. Joguei pra cá. Eu vou marcar essa ponta aqui, ó. Com o meu isqueiro, tá? Marquei. Agora, do outro lado também. Acerto. Trago no meio aqui a pontinha certinha e faço isso, ó. Pronto. Aqui nós temos... As marcações do nosso laço boutique, tá? Não deixa as fitas saindo do lugar. Beleza? Agora, eu vou pegar aqui, ó. Vou sobrepor esse meu lado direito sobre o esquerdo aqui, ó. Marcação com marcação. O segredo tá aqui, tá? Do armamento desse lacinho. Olha, marcação com marcação. Aí, eu vou pegar um alfinete aqui. Talvez se tá no rumo certinho. E vou prender tudo assim, ó. Pra não sair do lugar. O boutique tradicional, geralmente, a gente desce com ele aqui no meio, não é? Assim. Ó, se eu colocar assim, ele fica bem fechadinho o boutique, tá vendo? Bem fechadinho mesmo, ó. Só que, como eu não quero o boutique, eu quero o laço vitória, então, eu vou pegar aqui, ó. Essa parte aqui, eu vou jogar aqui, ó. Toda pro meu lado direito, tá vendo? Bem no rumo do Vzinho aqui, ó. Ó. Todinha aqui pro meu lado direito. Assim. Tá certo? Pronto. Eu vou prender um de cá. Ó. Tá vendo aqui? Tá no rumo do Vzinho. Esse aqui também tem que seguir ele no rumo do Vzinho. Deixa eu pegar o... Prendedor. Opa! A lança não. Nós temos labirintite. Ok. Ajeito de cá também as fitas. Sempre ajeitando o laço, viu, galera? Pra que no final fique bem bonito, bem armadinho. Tá vendo? Ó. Ajeito aqui. Prontinho. Essa aqui é a parte de baixo do meu laço. Essa aqui será a parte de cima. O meu alinhavo será com sete pontos. Tá vendo que ele vai ficar dessa forma aqui, ó? Por isso que ele fica daquele jeito ali na tiara. Meu alinhavo vai ser com sete pontos, tá? Vou começar aqui por cima, ó. Um. Tá vendo? Peguei tudo. Agora eu continuo, ó. Vou fazer assim pra facilitar. Dois. Ok. Vamos lá. Três. Ó. Quatro. Quatro aqui. O cinco aqui, tá? Cinco. Ó. Vou subir aqui, ó. Com seis. Tá vendo? Subir com seis. Agora eu vou descer com o sétimo ponto aqui, ó. Sete. Tá? Então são sete pontinhos. Vai ficar desta forma aqui, galera. Esse alinhavo que eu preciso, tá? Este alinhavo. Sete pontos. Aqui eu já posso tirar. Certo? Ó. Agora eu venho aqui e vou puxar pra franzir o meu laço, tá vendo? Ó. Ajuda a peça a ser franzida, tá? Depois aqui nós vamos ajeitar o laço, tá vendo? Ele vai ficar assim mesmo, ó. Essa parte aqui. Tá vendo? Preciso que ele fique pra cima assim. Ó. Ele já sai arrumadinho da forma que eu quero, tá vendo aqui? E agora eu explico pra vocês como aplicar ele na tiara bem certinho, ó. Eu vou dar aqui uma, duas, três voltinhas. Sempre ajeitando o laço, tá certo? Pra que no final ele já fique bem montadinho, bem certinho. Ajeitando as fitas. Aqui, ó. Eu vou só dar um arrematezinho. Pra não ficar saindo do lugar, tá bom? Nossa. Ó. Perfeito. Tá vendo aqui? Deixa eu já cortar a minha linha. Vamos lá, minha gente. Vou dar um nozinho aqui que eu acho que isso aqui vai dar pra mim finalizar. Ó. Tá vendo? Que perfeito. Ficou assim, né? Agora, vamos lá com o pedaço de 16. Já vamos fazer o spikezinho. Eu vou colocar a ponta com ponta. Vou marcar o meio. Marquei o meio, agora eu venho dobrando aqui, ó. Essa pontinha bem certinha. Vamos fazer aquele formatinho que a gente chama de bandeirinha. Tá certo, ó? Cortei. Ó. Agora, eu vou selar assim, tá? Ó. Selo bem seladinho pra não desfiar as pontas aqui. Ok, ok. E já venho com o meu alinhado. Aqui será seis pontinhos, tá? Venho aqui, ó. Um, dois, três... Minha pele tá muito grande. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos, tá certo? Ó. Vou franzir. Não precisa apertar muito, tá? Esse franzido aqui. Dou aqui duas voltinhas. Venho de baixo pra cima. E arremato assim, tá certo? Pronto. Aqui eu vou fazer o quê, ó? Eu vou vir na minha tiara, tá certo? Aqui. Deixa eu ver a altura que eu quero colocar ele. Pelo menos aqui, assim, ó. Vendo de lado na minha tiara. Então, eu vou colar ele aproximadamente na altura de... Deixa eu mostrar pros tênis. Vamos ver, tá? Aproximadamente aí onze centímetros e meio, tá? Aí eu venho aqui, ó. Colinha quente. Ó. Nesta posição aqui. Tá vendo, ó? Ok. Peguei só mais um pouquinho aqui, hein? Ó. Aqui, gente, eu vou passar mais uma colinha, tá? Pra cá, ó. Prontinho, prontinho. Ó. Agora, vamos aplicar o nosso lacinho. Eu venho aqui, ó. Passo cola quente nessa posição. E vou aplicar o meu laço em pé, assim, ó. Essa parte aqui fica sendo pra baixo, tá? Ó. Vamos lá. Vou centralizar o meu laço aqui. Meio com meio, tá vendo? De início, assim, porque parece que tá meio desengonçado, né, o laço. Mas não é, não. É assim mesmo. Depois a gente vai ajeitar ele. Essa parte aqui, ó. Aperta aqui, assim, pra ela colar. Tá vendo? Na tiara, ó. Ó, derrubando a minha tinta ali. É aquela coisa que eu sempre digo. Depois a gente vem ajeitando o laço, tá? Pra que ele fique bonitão e armadinho. E é por isso também que eu gostei de trabalhar ele fita dupla, tá, gente? Ó. Essa parte aqui, assim. Olha que lindinho que já fica. Tá vendo? Ó. Vamos lá pro acabamento? E a gente vai pra decoração? Venho com a fita número dois, tá? Ó. Cola quente aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar aqui, ó. Centralizo no meio do meu laço, tá? Agora eu venho, ó. Aqui, assim. Eu gosto sempre de, na primeira volta, dar uma reforçada. Tá vendo aqui que isso aqui é o lado do boutique, gente? Ó. Assim, tá? Sem necessidade de apertar muito, tá? Essa parte aqui, ó. Eu ajeito o meu laço, ó. Não precisa dar aquela apertada, assim. Exagerada não, tá? Porque eu gosto de passar a cola aqui. Nas primeiras voltas. Porque aí vai ajudar o laço a manter... Manter o laço em pé, tá? Ó. Tá vendo? Agora eu vou dar mais uma volta. Ó. Tá vendo? Eu ainda vou ajeitar ele, tá? E vou finalizar aqui embaixo, ó. Vou cortar aqui. Cola quente. Pronto. E vou fazer isso, ó. Pronto, gente. Gente, olha. Deu uma ajeitadinha. Deu uma sujadinha de cola aqui, mas eu vou botar um aplique, tá? Mesmo assim, eu não gosto de sujar a peça, não. Tá vendo, ó? Você ajeita a peça, ó. Essa parte aqui eu gosto de abrir ela assim, ó. Essa aqui eu gosto de dar uma puxadinha pra trás. Tá vendo aqui? Ó. Você dá uma puxadinha nela pra trás só pra ela se armar. Tá vendo, ó? Aí o laço vai ficar mais em pé ainda. Tá certo? Olha que lindo, gente. Olha que resultado incrível que fica. Olha que perfeito, tá? Vamos lá. Agora, pra decoração, é super fácil, tá? Vou fazer um ladinho com vocês. Ó. Vou começar aqui assim, ó. Vou fazer com a cauda de morango esse amarelo, tá? Ó. O que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó. Vou começar aqui pertinho, aqui assim, ó. Tá vendo? E eu já fazendo aqui toda a ponta aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó, venho aqui assim. Olha, galera. Aí você já pode vir com o secador, tá? Secando aí. Esse aqui, no caso, acho que não vai manchar, não. Espero que não. Vamos lá. Agora eu vou fazer aqui, ó. As decidinhas da cauda, ó. Você vai preenchendo, tá? Pode fazer mais grossinho, não tem problema, ó. Aqui eu gosto de fazer assim, como se tivesse pingado aqui, ó. Escorrido, tá vendo? Aqui, aqui. Olha, gente, que show. Vamos lá, ó. Vem aqui assim agora. Agora eu venho preenchendo, ó. Ó. Viu que é super prático, tá vendo? Ó. Olha só, como se tivesse escorrido mesmo, tá? Tá? Aí, gente, ó. Tá vendo? Olha que perfeito. Aqui, ó. Eu faço até mais ou menos... Aqui assim, atrás, ó. Tá? Olha aí como que fica, tá vendo? Agora ela vai dar aquela secadinha, tá? Olha só que perfeito, gente. Não fica parecendo que escorreu o chocolate aqui? Olha isso. Aqui. Aí você já dá aquela... Mais ou menos uma secada aí, tá? Com o... O secador, tá? Jogo rápido aquele secador de cabelo. Tá? É aquele mesmo que você usa aí pra fazer. É aquela chapinha. Chapinha naquela secadinha do cabelo, sabe? Aquele secador de cabelo. É isso mesmo, gente. Ou até na frente do ventilador. Mas o secador é melhor, tá? Aqui eu vou pegar um pouquinho do meu granulado. Vou botar aqui dentro de um... Deixa eu botar dentro de uma tampinha pra me facilitar aqui. Olha, eu doido pra fazer uma baguncinha aqui, galera. Que eu te guardei a desses, tá? Te guardei a desses. Eu vou vir aqui assim, ó. E vou colocar um granuladinho aqui. Pra facilitar, tá? Ó. Vamos fazer aquela baguncinha agora. Hora de decorar, hora de bagunçar, né? Tá vendo, ó? Ó. Não precisa tampar muita cauda aqui não, tá? Tá vendo? Tenta colocar mais na parte de cima aqui assim, ó. Com cuidado pra não ficar breia na mão demais, ó. A bagunça é boa. Tipo, brincadeira de criança. Como é bom. Tá vendo, ó? Gente, qual criança que não vai... Amar... Tem uma tiarinha dessa? Toda decoradinha com granulado. Eu mesmo, pra falar a verdade pra vocês... Me dá vontade de lamber isso daqui, tá? Ó. Tá vendo? Aí, se você quer que seca rápido, mete o secador pra cima, tá bom? Olha que perfeito. Aí vai ajeitando aí o granuladinho, ó. Olha que legal. Vou fazer aqui do outro lado e volto com vocês. Pronto, minha gente. Fiz o outro ladinho. Olha que lindo, galera. Que lindo. Aí você vai dar... Ela vai ficar mais durinha aqui por causa da tinta, tá vendo? Já tá bem, ó, sequinho aqui, tá vendo? Já tá bem sequinho. A tinta ainda tá quase seco. Aí eu vou colocar um apliquezinho, ó. Vou colocar esse de chocolate aqui mesmo, tá? Vou passar aqui uma colinha instantânea. Ó, vou passar a colinha instantânea aqui. E vou passar uma colinha quente também pra ajudar... A segurar, ó. Ok, ok. Tá vendo? Com jeitinho aqui, ó. Vou colar ele em pézinho assim, ó, gente. Olha que delicadeza. Deixa eu dar uma apertadinha aqui. Pra ele grudar bem, tá? Olha onde eu passei a cola, gente. A unha toda suja. Artesanato é isso, né? Se não sujar, ainda vai mexendo com tinta. Eu, tio Arno, mexendo com tinta, gente. Aí vocês imaginam, tá? Ó, dou aquela ajeitadinha no meu laço aqui. E olha como ficou linda a nossa tiara, gente. A nossa coleção aí, dia das crianças, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo de hoje, tá? Gostando, minha gente, deixem aquele likezão de milhões, tá? Olha que lindo, galera. Olha que perfeita. Opa, vamos lá. Eu quero tentar tirar uma foto bem bacana pra vocês também, pra botar na capa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Gostando, deixem aquele likezão de milhões. E vocês fazendo, marquem o Titi Warley, que o Titi Warley quer aí repostar também o vídeo de vocês, tá? Um beijo no coração. Vocês podem fazer de várias cores, galera, que pega super bem, tá? Cheiro no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo passo a passo e tchau. Obrigado!